Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaéres.com.br no dia maravilhoso de hoje, dia 12 de maio de 2021 eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas pra vocês hoje temos uma promoção da Latam fantástica com passagens aéreas com até 70% de desconto vale muito a pena, tá? É o lance do dia, tá? Tá valendo muito a pena tá muito baixo essas passagens aéreas da Latam e eu vou te passar todas as informações nesse vídeo fica comigo que você vai adorar, roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaéres.com.br ainda se inscreva agora porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando as melhores promoções de passagens com exclusividade pra você além disso tá rolando meu workshop de milhas aéreas, vale muito a pena você conhecer eu vou te ensinar a comprar, vender milhas aéreas de uma forma mais simples é o segundo link na descrição do YouTube, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias sem faltar nem um dia é acessar o meu site que é o descontopassagensaéreas.com.br como você pode estar vendo na sua tela é muito fácil acessar esse site, é muito interessante porque aí você fica sempre atualizado todo dia eu escrevo sobre essas promoções e fica fácil de você ler, né? melhor do que ver às vezes no YouTube mas tá aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre essa incrível promoção da Latam com até 70% de desconto, é só você clicar em cima dela, tá? e aí você já vai cair nessa página aqui se você quiser cair diretamente nessa página é só clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente aqui comigo onde eu já mastiguei tudo aqui pra vocês, vou deixar bem grande aqui e olha só, temos hoje passagens da Latam, 70% de desconto, saindo de Vitória BH, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Brasília, Floripa, Salvador, Recife, Curitiba, Belém, Fortaleza, Goiânia Cuiabá, Maceió, Navegantes, Teresina e São Luís todos com preço aí de banana e eu deixei o link aí pra vocês, é só você clicar no clique aqui você vai cair diretamente na página do ViajaNet olha só, até 65% aí de desconto, sem problema nenhum olha a quantidade de passagens aéreas da Latam que estão com desconto hoje não é brincadeira, pessoal, é muita coisa legal e aqui você vai colocar a sua origem, tá? vamos supor que eu sou de São Paulo olha a quantidade de desconto, tá muito bom, tá muito bacana lembrando que essas datas aqui são pré-estabelecidas, tá? então elas têm datas certas pra você viajar com esse preço aqui você vai escolher a sua rota, tá? então Rio de Janeiro, por exemplo Navegantes, ó, R$301 você vai clicar em cima, tá? que ele vai te falar qual a data eu vou te mostrar aqui como é que funciona e qual a companhia aérea no caso, aqui a gente já sabe que é a Latam, né? mas aí você vai entrar, olha só mais barato, Latam, R$301 como a gente viu aqui no site do ViajaNet e aqui fala as datas, ó terça-feira, dia 29 de junho e volta sexta-feira, dia 2 de julho essa é uma das melhores formas de a gente pegar esses melhores preços, tá? se você tem datas fixas pra viajar aí eu recomendo que você utilize a ferramenta do Google Voos já fiz milhares de vídeos sobre eles aqui e vou colocar aqui nos cards pra você ver como é que funciona, tá? mas aí, muito fácil não compre no ViajaNet entre no site oficial da companhia aérea sempre, tá? pra você não ter nenhum tipo de transtorno e vai buscar dentro dessas datas aqui que é terça-feira, dia 29 de junho e sexta-feira a volta e aí ele vai te passar um valor até mais barato do que esse aqui você pode comprar com segurança no site oficial sempre, tá bom? um outro polo do gato aqui da Latam que você baixa o aplicativo tem os preços, né? no aplicativo geralmente são um pouquinho mais baratos ainda que no computador, beleza? pessoal, promoção do dia é essa promoção bacana espero que você tenha gostado desse vídeo se você tiver alguma dificuldade coloca aí nos comentários que eu tô aqui à sua disposição tá bom? muito obrigado por tudo um forte abraço pra você e a gente se vê amanhã até mais! e aí e aí